Bom dia, bom dia com o café da manhã Onde vamos hoje? Vamos torcer pra quem? Família! Zaki! 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 Vai se esforçar na corrida? Vai se esforçar na corrida? Hã? 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 Hoje a gente vai torcer pro Zaki Hoje tem um docai dele Estão servindo o café da manhã A Laís vai gritar bastante Zaki! Meu irmão! Zaki! Meu irmão! Não! Não! Misericórdia, hein? Hoje tem o que mais, amor? Hoje tem feira Feira não, né? É feira, como que se diz? Não, hoje tem loja Hoje é dia de loja É, porque hoje é lugar fechado, né? Hoje a gente vai abrir nossa loja O carro já tá carregado Já tiramos a bagunça dali E transferimos pra onde? Tá lá no carro Só entra ela no carro, maniei Bora acabar de tomar meu café aqui, gente E a gente se encontra daqui a pouco Gente, chegamos Nós estamos assentados E aí, continua lá no carro Depois tem o que mais, amor? E aí, continua pra onde? A gente se encontra depois de terreno vamos começar a corrida é rápido eles fazem a apresentação deles agora vai não, do meio ficou por ultima olha lá ficou com a cabeça avançada olha lá 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 O que é isso? 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 O que é isso?